Música Começando agora pra você o seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias na Terezópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. O DETRAN anunciou novas datas de licenciamento. Agora os prazos para o licenciamento de veículos com placas com final 5 e 6 foi prorrogado até o próximo dia 30. E os veículos com placas com final 7 e 8 terão até o próximo dia 31 para se regularizar. O licenciamento é obrigatório para ônibus, micro-ônibus, conduções escolares e veículos de carga. Os demais tipos de veículos estão isentos da vistoria. Os interessados em fazer a regularização devem pagar as guias de recolhimento de taxa e do DPVAT, emitidas respectivamente por meio dos sites do Bradesco e da Seguradora Líder. O agendamento pode ser feito pelo site do DETRAN Rio de Janeiro ou pelo telefone 3460 4040 ou 3460 4041. Isso na região metropolitana. Se você não é da região metropolitana, você liga 0800 020 4040, mas não é preciso levar o cargo ao órgão. O projeto de sinoterapia da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Segurança Pública acaba de ser ampliado em Teresópolis. Até então, ele era realizado nos asilos da cidade. O projeto de terapia assistida com cachorros da Companhia de Operações com Cães foi levado agora ao CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial, e ao CAPS, Centro de Assistência Psicossocial Infanto Juvenil. Os pacientes atendidos nas duas unidades receberam a visita especial do pastor alemão Thor, acompanhado pelo inspetor Wilson. A derrota por 1 a 0 para o Havaí, adversário direto na briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, aproximou o Fluminense da Série B. Segundo o matemático Tristão Garcia, o risco de queda está em 78% após 16 jogos do Tricolor das Laranjeiras. Essa foi mais uma edição do seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias para você aqui na Teresópolis TV. Um oferecimento de Fiso Center Show, Terepão e Gráfica Visual.